Hello, galerinha do sexto ano do Max College. Hi people from 60th grade of Max College. Estamos aqui para a nossa penúltima aula do ano. É isso aí. A aula que vem é a última aula, depois acaba. Então, novamente, para quem não fez o dever de casa, a gente está aqui, gente, para a penúltima aula. Para quem não fez o dever de casa, corra, run e comece. No dia 29 de novembro, às 6 horas da tarde, é o último horário de entregar os seus deveres de casa. No dia 30, eu vou começar a fazer as notas. Eu vou entregar as notas no dia 30. Então, no dia 29 é o último dia de entregar os seus deveres de casa. Atrasados ou não, entregue no dia 29. Ok? Ok. Today, people, hoje nós vamos começar com possessive pronouns. Pronomes possessivos. Possessive pronouns são aqueles que indicam posse. Tá bom? Eles vão substituir o pronome adjetivo mais o nome. Por exemplo, no pronome adjetivo, eu vou dizer my book. Meu livro aqui, ó. My book. Meu livro. Tá bom? Not your book. Seu livro. Então, eu vou pegar esses dois. O pronome adjetivo mais... Aliás, o adjetivo possessivo mais o substantivo e vou colocar apenas um pronome. Então, aqui, o adjetivo possessivo, que é o my, mais o nome, vai ser substituído pelo pronome possessivo. Desse lado aqui, my students, eu tenho o adjetivo possessivo. My, your, his, her, its. Esse aqui, ele tem que vir obrigatoriamente seguido de um nome, de um objeto. De um substantivo. Tem uns exemplos aí. Vamos ler os exemplos? My shirt is green. Minha camisa, minha camiseta é verde. My book is new. O meu livro é novo. My pillow is soft. Meu travesseiro é soft. Her dog is old. Her dog is small. O cachorro dela é pequeno. Its bone is old. O osso dele deve ser do cachorro, porque its é para animais e objetos. Its bone is old. Então, o osso dele é velho. Our bird is noisy. O nosso pássaro é barulhento. Your house is big. Sua casa é grande. Their car is slow. O carro deles é lento. Então, aí vocês podem ver que todos eles estão seguidos de um substantivo, ou seja, de uma coisa, um objeto. My está seguido de shirt. O your está seguido de book. O her está seguido de dog. O its está seguido de bone. E o our está seguido de bird. E o your está seguido de house. E, finalmente, o their está seguido de car. Então, fica my shirt, minha camiseta. Your book. Seu livro. His pillow. Travesseiro dele. His é dele. Her dog. Cachorro dela. Exatamente, gente. Em inglês, a gente coloca o contrário, tá? A gente coloca primeiro de quem que é a coisa e depois a coisa. Our bird. Nosso pássaro. Ou seja, passarinho nosso. Your house. Sua casa. Their car. O carro deles. Tá bom? Aí, do outro lado, people. I have. Eu tenho os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos já não vêm seguidos de nome. Eles vêm, geralmente, no final da frase ou no final da oração. Quando for uma oração composta, eles vêm no final da oração. E se usam sozinhos. Então, my shirt. Mine. É minha. Tá? The shirt is mine. A camiseta é minha. The book is yours. O livro é seu. Então, se eu for falar your book, eu não uso S. Se eu for usar o adjetivo possessivo. Como eu estou falando yours, eu venho no final da frase. Sem o book. The pillow is his. O travesseiro é dele. The dog is hers. O cachorro é dela. Nós não usamos o its como um pronome possessivo. Tá, gente? Ele não existe. O its não existe. O our é ours. The bird is ours. E o your é yours. The house is yours. A casa é sua. Theirs. O carro é dele. The car is theirs. Ok? Até aqui? Tá bom? Então, de um lado, eu tenho o adjetivo possessivo. Do outro, eu tenho o pronome possessivo. São duas diferentes. O adjetivo possessivo vem seguido do substantivo. O pronome possessivo, ele substitui o adjetivo e o nome por uma palavra só. Tá bom? Ok? Vamos lá continuar com a nossa aulinha de hoje. Sobre possessive pronouns. Pronomes possessivos. Então, pronomes possessivos são usados para indicar posse ou propriedade. Vamos colocar aqui para ficar liberado aqui. Por exemplo, this pen. This pen is my pen. Not your pen. Essa caneta é minha caneta. Não é sua caneta. Como eu falei o substantivo depois, eu falei minha caneta. Então, eu vou falar my pen. Não é sua caneta. Então, eu vou falar your pen. This pen is mine. Not yours. Aí, eu já não coloquei o caneta, tá vendo? Depois do mine. Então, eu vou usar mine. Eu vou usar o pronome possessivo. Essa caneta é minha. Não sua. Tá? Então, aí eu tenho a lista dos pronomes possessivos. Mine. Meu. This is my laptop. It's mine. É o meu laptop. É meu. Meu e minha, em inglês, não tem diferença de gênero. Tudo é my ou então mine. Yours. O seu. These glasses are mine. Not yours. Então, esses óculos são meus. Não seus. This is dele. This is my brother's book. It's his. Este é o livro do meu irmão. É dele. His. Dele. He offered me to swap his camera for hers. Ele me ofereceu para trocar a minha câmera com a dela. Hers. Dela. I will show you your room. Hours is next door. Eu vou te mostrar o seu quarto. O nosso é do lado. É da porta ao lado. Aí tem uma das raras ocasiões que o hours é usado no começo da frase. Tá bom? Então, I'll show you to your room. Eu vou te mostrar o seu quarto. Hours. O nosso. Hours. Is next door. É na porta ao lado. O navio é deles ou delas, que também não tem diferença em inglês, tá? O navio é deles ou delas. Então, the ship is theirs. Deles. Theirs. Delas. O navio é deles ou delas. So far, so good. Até aí tudo bem? Ok? Let's continue. Vamos continuar. Vamos lá. No student book, na página 54, tem aí, ó, de vocês, tá vendo? Grammar. Possessive pronouns. Pronomes. Pronomes possessivos. Que eles não têm o nome depois, tá? Aí vocês vão notar que tem o it's. Que eu disse que não usava. Tá vendo o it's aqui, ó? Algumas gramáticas aceitam o uso de it's como pronome possessivo. Outras, não. Tá bom? Algumas aceitam, outras não. Eu, particularmente, prefiro não usar. Eu acho que ele fica muito... Muito confuso. Né? The house is it's. Eu acho que fica muito confuso. Mas, algumas gramáticas, principalmente as mais antigas, aceitam. Tá bom? Então, é de vocês um pouquinho... Os ingleses mais antigos aceitam. Então, vamos lá? Vamos ler os exemplos? This house is Tom's. Essa casa é do Tom. This house is his. Essa casa é dele. His, dele. Whose car is this? De quem é esse carro? Whose car is this? It's mine. É meu. It's mine. É meu. This is her idea. Esta é ideia dela. This idea is hers. Essa ideia é dela. This idea is hers. Essa ideia é dela. Ok? Vamos ler aí os pronomes? Para I, eu vou usar mine. You, yours. He, his. She, hers. He, his. Eu falei he, his. She, hers. It, it's. Novamente, apenas algumas gramáticas. Algumas... Alguns ingleses que aceitam o it's. Eu, particularmente, prefiro não usar que eu acho que fica muito confuso. Tá bom? We, ours. You, yours. They, theirs. Notem também, gente, que tem dois you. Aqui, ó. You, yours. E you, yours. Eles são exatamente iguais, mas não esqueçam que o de cima é você e o de baixo é vocês. Apesar de escrever igual, falar igual, a gente só vai saber através do sentido da frase. Que um é você, o outro é vocês. Tá bom? Até aí tudo bem, Pipo? Se não entenderam, volta o vídeo um pouquinho. Olha de novo a teoria, tá bom? Dá uma pesquisada, mas a aula ainda não acabou. Ainda vamos ver mais algumas coisas. Ainda vamos praticar, fazer dever de casa. Depois aqui, aí pode ter alguma dúvida. Let's have a look on the next slide. Vamos ver o próximo slide. Vamos praticar. Como eu disse, we are going to practice. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Onde quem que é as canetas, gente? Billy and Sue. Então, o que a gente vai colocar? São duas pessoas. São eles. Their. Their pens are blue. A caneta deles é azul. Number two. Excuse me. Is this book? Yes. This is my book. Então, alguém perguntou se esse livro é seu. Sim, esse livro é meu. Então, is this your book? É o seu livro? Number three. Tom opens book at page 20. O Tom abre o livro na página 20. Tom, open his book. Porque Tom é um menino. Se ele é um menino, tem que ser o livro dele. His book. Number four. What are, tanana, names? They are Sandy and John. Quais são their names? Porque são duas pessoas, né? Então, eu vou colocar their name, o nome deles. We... Ops. Sorry. Desculpa, gente. We are Tim and Rick. This is... Tararã. Classroom. Bom, we é nós. Vocês se lembram qual é o pronome de pra nós? Our. This is our classroom. Essa é a nossa sala. This is our classroom. They have got a cat. Eles têm um gato. Tararã, name is Minnie. Tararã, nome é Minnie. O nome de quem? Do gato. Então, é... Its name is Minnie. O nome do gato, o nome dele ou dela, não sei, né? Is Minnie. Look at Linda. Olha a linda. Tararã. T-shirt looks great. A t-shirt de quem? Dela. A t-shirt dela parece ótima. Então, é... Her t-shirt. A t-shirt dela. Her t-shirt. Número 8. This is para... Mama and dad. They are happy. Então, estes são... Pararã, mamãe e papai. Eles estão felizes. This is my mom and dad. Minha mãe e meu pai. Eles estão felizes. Hello, Sam and Joe. Olá, Sam and Joe. Can I play with... Pararã, ball? Can I play... Posso jogar com a... Bola? Posso jogar com a sua bola. Então, eu estou pedindo. Oi, posso jogar com a sua bola? Can I play with... Your ball. Your ball. Então, aí, ó... A gente já fez aí agora o exercício. Fizemos a prática. Deu para tirar um pouquinho as dúvidas, não é? Com a prática. Vamos agora para o próximo slide. Let's go to the next slide. Agora, a gente vai passar para outro tema. O modo verbs. Ou seja, o verbo modal can. Não se preocupe que a aula que vem a gente vai rever um pouquinho disso, tá? O can pode ser habilidade.